Quanto caminho andar Desde o primeiro poema Ai, quanto amor amassado Com mãos de alegria e pena Ai, quanto caminho andado Adagio Canto por ti, mas tu não vens Dentro de mim te chamo Mas tu não estás Mas tu não vês O que arranquei de mim Meu amor, tu não és Tu não és quem eu amo Quanto caminho andado Sozinho dentro de mim Quanto amor ensanguentado Quanto arranca do jardim Ai, quanto caminho andado Sozinho Enfim 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 Enfim